Eu estou aqui na Etilux, juntamente com o Eduardo Comper, ele que saca tudo quando o assunto é iluminação. E hoje vamos falar sobre os queridinhos do momento, os gaps. Já falamos sobre o gap aqui, mas vale sempre a pena reforçar esse assunto, porque realmente são peças incríveis e muito usadas hoje nas ambientações. É claro, tanto de escritórios, espaços comerciais e principalmente nos ambientes residenciais. O gap realmente faz toda a diferença. Vamos um pouquinho sobre essa peça aqui, sobre essa marca de um grande parceiro aqui da Etilux? Então, fizemos uma parceria bastante interessante com essa marca, que é a Belli Iluminações. Eles são um material de altíssimo padrão e um diferencial bem bacana. Eles têm um gap com uma ou duas fitas. Esse que você está segurando na mão é para uma fita. O diferencial é que a fita pode ter entre 280 até 5.000 lumens e só cabe uma fita dentro do gap. Esse gap cabe em duas fitas, podem ter a mesma potência entre 280 até 5.500 lumens por metro. E o muito interessante nessa marca é que tanto o gap simples como o gap duplo têm o mesmo valor. No geral, na maior parte das marcas, o gap simples tem um valor e o gap duplo quase sempre custa uns 30% a 40% mais caro. Com essa nova parceria, a gente consegue ter as duas peças com a linha no frame, ou seja, sem borda, com o mesmo valor. Ótimo custo-benefício, então. Exatamente. Para quem quer iluminar mais, usa com duas fitinhas aqui, as duas entradas. Para quem precisa só de uma iluminação mais decorativa, essa daqui também atende. Exato. E o interessante, por exemplo, para um pé direito duplo, é interessante você usar um gap com duas fitas, porque você precisa de muita luz para sair de 4, 5 metros de altura até iluminar a parte baixa. E num ambiente comum, padrão, você pode utilizar o gap com apenas um lado. Esse aqui, por exemplo, é uma fitinha de LED, para quem nunca viu. Ela é vendida assim, num rolo. Num rolo de 5 metros. 5 metros. Elas são dimerizáveis? Toda fita de LED é dimerizável. É. Só que a fonte é que faz esse efeito. Quando você for comprar uma fita que você tiver a intenção de dimerizar, você tem que comprar uma fonte dimerizada. Olha só, tá vendo? Essa dica é bacana, hein? Agora, Eduardo, a gente sabe que o gap, ele pode ser usado hoje. Na verdade, ele foi feito para usar no teto, né? Sim. Aí vieram os projetos, os diferenciais, né? E aí, estendeu para a parede. É, exatamente. Só que agora, Eduardo está com uma novidade também, gente, que ele está criando aqui peças exclusivas na Etilux. Desenho dele, que ele está proporcionando mais um diferencial aí para os projetos. Fala para a gente. Exatamente. A gente está criando as luminárias gap. Podemos criar qualquer design que o arquiteto projetar. E o bem bacana é que você, com a fita, você consegue iluminar. Desde um quarto pequeno a uma sala ampla, ou uma cozinha, ou até mesmo uma garagem. Sem perder o encanto do gap e da linha no frame, que é o queridinho do momento, né? E você entrega pronto? A gente entrega montado. Olha, gente. Isso demais, né? Então, dá uma passadinha aqui na Etilux para conhecer e entender melhor o que o Eduardo está falando quando se fala de personalizar o espaço, personalizar as luminárias com o gap. É o grande diferencial aqui da Etilux, porque esse cara aqui, ó, cria mesmo, pesquisa e entende do assunto, viu? Obrigada, viu, Eduardo? Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.